Assassin's Creed Valhalla está pra mostrar o seu primeiro gameplay decente daqui a aproximadamente um mês. Muita coisa está sendo falada pelos diretores em entrevistas pra baixo e pra cima e isso está botando um certo receio no pessoal. Sim, está tudo muito bonito e o que eles estão apregoando está surreal. É tudo o que a gente sempre sonhou. Mas, e se não for tudo isso? Na sua opinião, no que Assassin's Creed Valhalla não pode falhar? Ou melhor, o que não pode faltar no novo game da Ubisoft? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e 5 importantes detalhes que não podem faltar nesse novo título, tá? Claro que aqui eu só estou, né, dando a minha opinião e tal. E eu gostaria muito que vocês completassem com os itens que, na opinião de vocês, são imprescindíveis no game depois, utilizando aqui o espacinho dos comentários, beleza? Expressões! Bom, quem me conhece, né, ou mesmo quem já acompanha o canal há algum tempo, sabe que embora tenhamos vivido aí os dois últimos anos bebendo de Odyssey, ele tem seus defeitinhos, né? Eu sei que ele tem o gameplay mais viciante, digamos assim, tem o maior tempo até mesmo de jogatina, mas galera, tem um negócio nele ali, velho, que me incomoda demais, demais, demais. Não vai, mano, não desce e vocês já sabem o que é, né? Quem me conhece já sabe. Expressão. A falta de expressão do boneco em Odyssey chega a machucar meus olhos, é sério. O boneco nem piscar, ele pisca. Se eu não estiver enganado, a Cassandra, ela pisca na tela de menu, mas no gameplay não. Não há expressão de dor, expressão de cansaço, expressão de fúria, nada. Não importa o momento que você pausar o game no modo foto, ela sempre terá uma mesma cara de paisagem morta olhando pro nada. Sempre uso como exemplo aí os jogos da Sonic, meu, pelo amor de Deus, né? Pausa Horizon Zero Dawn, pausa Uncharted, pausa God of War, meu amigo, Jesus! Você parece que sente o que o cara tá passando pela expressão. Não digo que Valhalla precisa ser igual a esses exclusivos, mas, gente, nego pra trabalhar e fazer a Ubisoft tem. São 14, são 15, né? 15 estúdios trabalhando junto nesse título. Então, caras, o mínimo que eu espero aí é uma expressão de raiva quando você ataca, uma expressão de dor quando você toma dano, não ficar sem piscar, pelo amor de Deus, façam o meu personagem piscar. Em Syndicate, por exemplo, né? Syndicate... é, Syndicate, o personagem piscava, velho. Saía a fumaça da boca da Ivy lá na DLC do Jack Estripador. Não que não saia da Cassandra também, quando você vai lá nos picos, lá perto de Esparta, né, tal. Mas eles podem melhorar, sim. Pensa comigo, que louco seria você tomar uma porrada na cara, meu, e você parar no modo foto, você olha ali, aproxima bem do rosto do personagem, tá voando sangue da boca dele. Pô, cara, tem que ter esse tipo de coisa, velho. Nós estamos aí chegando na nova geração de consoles e este é um ponto que os jogos de Assassin's Creed nunca foram primorosos, cara. Ubisoft é agora. Melhor isso aí. Tira esse legado de boneco de cera, né, que a galera muito critica, e faz um negocinho bonito que vai ficar bacana. Então, na minha opinião, esse item não pode faltar. Expressão facial do boneco em Assassin's Creed Valhalla. Conteúdo no mapa. Galera, já foi confirmado pelo produtor do jogo, La Ferrer, que o mapa, né, será aí um tanto maior se comparado a Odyssey. E isso deixou muita gente feliz. Mas, honestamente, eu não sei muito o que pensar sobre isso aí. Se é algo bom, né, ou se pode significar aí algo muito ruim, mediante o que eles entregarem pra gente. Um mapa grande é bom, claro, se a sua extensão, pessoal, tiver repleta de bom conteúdo também, né. É como eu falei no vídeo mais recente aqui no canal. Não adianta um mapa enorme com quests rasas do tipo, vá ali, mate fulano, limpe a fortaleza, leve isso até tal lugar. Não, caras, isso pra mim não é conteúdo. É encheção de linguiça, né, eu tô errado. E vocês podem comentar aí. Um exemplo de mapa extremamente grande, recheado de bom conteúdo, é The Witcher 3, por exemplo. Eu não vi outro jogo igual. Eu sei que muita gente vai comentar aqui, ah, Kalinho, mas Red Dead 2 é igualzinho, se não melhor que The Witcher 3. Você tem certeza? Então tá, pega aí 10 pessoas que jogaram os dois jogos e pergunte pra elas qual deles a deixou entediada. Cara, velho, Red Dead Redemption 2 é quase perfeito, mas arrasta demais. E acaba aí caindo na mesma coisa que muita gente caiu em Origins e Odyssey, tédio em limpar mapa. Mas enfim, se forem pôr um mapa gigante em Valhalla, que tenha conteúdo, né, e vai ser só festa pra todo mundo. A Ubi não pode deixar faltar um conteúdo pesado, cativante, que te fixe na história, em todo o mapa, pra que te incite a continuar, né, fuçando, pesquisando, andando e assim por diante. Precisa ter. A galera que é mais fã, né, uma galera mais acirrada aí da coisa, não pode negar que a lore é um elemento fundamental na franquia Assassin's Creed. É através dela que a gente entende o que realmente aconteceu, está acontecendo e pode acontecer no universo do game, né. Muita gente não liga, mas as pessoas que se aprofundam, né, de certa forma aí, dá até gosto de conversar sobre a franquia. Eu mesmo, né, eu aprendo todos os dias com alguns amigos que manjam demais e é muito gostoso aprender. E vai discordar comigo de que a gente precisa, né, de fortes explicações sobre o arco atual da franquia. Meu, muita gente não sabe, né, o que tá rolando, então precisa sim ser esclarecido, aberto, mostrado ao público no jogo. A gente que geralmente respira esse negócio, né, acaba por descobrir muita coisa. Mas a maioria das pessoas não sabem, né, porque não tem acesso aí a diversos conteúdos que muitas das vezes nem são disponibilizados na nossa língua ou até são. Mas são mídias externas, como livros, HQs, filmes e, acreditem, audiobook agora. Que por sua vez, óbvio, né, que são somente em inglês, né, e a gente aqui não vai ter acesso. Mano, e quer mais? É canônico ainda, é canônico! O audiobook é canônico. Pô, Upsoft, como que tu lança um audiobook em inglês e me põe esse negócio como canônico, cara? Velho, galera, eu não tenho ele, né, até não manjo de inglês assim pra ouvir, parece que são quatro horas de audiobook. Imagina o quão da hora deve estar, ouvi um pedacinho, mas, meu, não entendo, não adianta, né? E, meu, e aí? E a galera? Cara, se eu não estiver enganado, nesse audiobook conta até que o incêndio da Catedral de Notre Dame foi canônico dentro da história da franquia. Ah, mano, pô, eu quero ver isso aí, mano. Esquece, não vou ver. Ah, mano, na real, bom, deixa eu voltar. O que falta hoje em dia é muita lore, mas onde? No jogo, que é a mídia mais acessível pra todos, dubladinho, né? Cada um, todo mundo no mundo vai ter isso aí localizado pro seu país, né? Ou, no mínimo, aí, legendado. Cara, é o local onde 90% da comunidade vai ver. E, por isso, eu acho que, embora nós aqui saibamos o que a Layla tá fazendo, qual a sua obrigação e assim por diante, quase nada foi dito no jogo e precisa, sim, ser esclarecido. Não pode faltar lore em game no próximo Assassin's Creed. Espreitar o inimigo. A gente sabe que os diretores também já afirmaram que a gente vai ter uma boa furtividade no jogo, que teremos, inclusive, a volta da furtividade social, que é aquele lance que a gente se mistura com os NPCs pra ficar imperceptível no meio da multidão. Mas nada foi falado sobre um item específico que eu amo na furtividade. Talvez tenha, e eles considerem isso pequeno e, por isso, não comentaram nada. Mas eu espero que tenha. Aquele lance, pessoal, de você ficar encostado na parede ou em algum objeto, aguardando o seu inimigo chegar pra abater. Velho, isso em Unity e Syndicate dava um ar muito perfeito pro que é ser um assassino, né? Sempre ali olhando, escondido, espreitando o adversário, esperando pelo melhor momento, não é verdade? Isso é algo que eu realmente gostaria de ver presente em Valhalla. A gente não sabe ainda quais serão as mecânicas que o Eivor está pra aprender com os ocultos no jogo, mas com certeza serão métodos que eles utilizavam nas suas missões. Mas se aprendermos, junto da furtividade em si, esse esquema, esse pequeno detalhezinho de se esgueirar pelas coisas, né? Pelos objetos, pelas paredes e poder ficar ali só na mocó, esticando a cabecinha ali, olhando, assoviando pros caravinhos e você matar. Cara, saiu Ubisoft e trouxe ponto pra eles. Por fim, sangue, sim, muito sangue, caras. Velho, a gente tá falando aqui de viking, pô. Aqui os diretores já nos confirmaram que o jogo vai contar com desmembramentos pela primeira vez. Velho, isso vai ser muito insano de se ver no gameplay. Pernas, braços, cabeças rolando e tal, porém, eles precisam saber como fazer isso aí. Imagina você tirar fora um braço inteiro de sacção malaca e surgir umas gotinhas só de sangue. Ou pior, nem sair nada. Cara, tem que jorrar, tem que jorrar o líquido precioso aí pra todo lado. Tô errado? Algo tipo Mortal Kombat? É, tá de bom tamanho já. Sério, se deixarem aí o jogo, né, se deixaram o jogo com mais gore, isso precisa ficar em evidência. Claro que eles podem optar por não colocar por conta da classificação e plique, plique, plique. Mas se não colocarem, ah, velho, minha opinião, tá? Seria melhor nem ter feito esse lance de desmembramento, porque vai ficar feio, né? Então sim, sangue tem que ter. Galera, esses são aí os primeiros cinco pontos que eu escolhi pra dizer a vocês que não podem ficar de fora no próximo game. Mas cinco é um número tão pequeno, né? Perto de tanta coisa que a gente poderia estar falando aqui. Mas só pra vocês verem, o vídeo já vai ficar muito extenso. Quem sabe a gente não faz aí um segundo vídeo, terceiro e assim por diante, né não? Aliás, que tal vocês me ajudarem com isso? Contem aqui nos comentários quais itens a Ubisoft não pode deixar faltar em Assassin's Creed Valhalla. O que pra você é imprescindível? O que te agradaria? Enfim, comenta aqui que vai ser legal a gente discutir. Quem sabe a gente não trabalha nesses pontos e faz um outro vídeo também, não é verdade? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A comunidade do Amino tá te esperando, como também o nosso grupo do Telegram. Quer aprender mais sobre a lore da franquia Assassin's Creed? A página Assassin's Creed Brasil ACBR tá te aguardando também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!